Um gingado único, repertório dançante e um sorriso largo. Boca de Sergipe viralizou nas últimas semanas por causa desse vídeo. O cantor foi parar na festa de confraternização de ninguém mais, ninguém menos, do que Gustavo Lima, o embaixador. E chegou a hora de saber tudo, gente. Eu tô aqui do lado do meu amigo Boca de Sergipe. Você sabe que eu também sou fã do Gustavão, hein, Boca? Sabrina, que honra estar de volta ao Record em seu programa. Cara, muita emoção estar falando de nossa carreira e desse momento que eu tive com o Gustavo Lima, uma pessoa maravilhosa, educada, humilde e merece, onde está hoje, merece. São mais de 30 anos de carreira, de lá pra cá muitos shows, shows em bares, shows em grandes eventos, mas cantar ali na confraternização de fim de ano do Gustavo Lima, com toda a equipe dele. Foi diferente? Sabrina foi surreal, foi uma coisa que foi uma coisa de Deus, né? Eu conheci o rapaz chamado Feitosa e Feitosa conhecia os empresários do Gustavo Lima até então. Então falou, bebê, bebê, você vai cantar em Goiânia. Até então eu não sabia que era pra o embaixador. E aí quando eu cheguei lá, aquela surpresa maravilhosa, Sabrina. Então o impacto foi grande, porque se fosse outra pessoa, eu tinha desmaiado. Tremeu na base. Tremi na base. Mas aí a cultura tá na veia, a música tá na veia. E quando eu cheguei lá, que eu cantei a primeira música, o Gustavo Lima já levantou, já veio pra frente cantar com a gente, já interagiu com a gente, o embaixador. E aí, cara, foi só emoção, cantei e ele dançou. Eu via ele cantando comigo, eu só não chorei porque antes o Breno, que é empresário dele, me chamou e falou, bebê, vem aqui conhecer o Gustavo Lima pessoalmente. Aí eu fui lá e o que me fez ficar mais assim, legal, ciente, foi ele me dar um abraço fraterno e dizer, bebê, Deus lhe proteja. Aí depois foi só fazer o que eu sei que é cantar, né? Eu separei um vídeo pro pessoal que tá em casa acompanhar. Você lá no palco, nessa confraternização que bombou, estouradíssimo nas redes sociais, você cantando com um dos backing vocals do Gustavo Lima. Foi surreal aquilo. Eu cantei uma música do Europa, com o meu lado imprameixo. São pessoas humildes e que merecem estar onde está essa vida. Foi muito emocionante, muito, 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 muito. A equipe toda curtiu contigo, né? Era realmente, era eu cantando e eles saíam tudo embaixo. Eu só não tremei na base, porque eu sou um cara veterano, né? Então, mais que eu me empolguei, me empolguei e fiquei nervoso, viu? É verdade, porque eu cantando a música e vendo o Gustavo Lima cantando comigo. Sabrina, é surreal. É coisa de Deus. Tchau, tchau.